Eu só quero dizer para os irmãos que quando você vota em um candidato, você não vota no candidato. Você vota no partido. Daí a importância de você atentar para a linha do partido, não para o candidato. Porque na campanha ele pode prometer o céu e a terra para você. Mas quando ele estiver no poder eleito, ele não vai te atender porque ele tem uma linha ideológica do partido. Então você tem que saber qual é a linha desse partido. Procure saber se ele é dessa linha. A extrema que na verdade defende o aborto, que defende as drogas, que defende casamentos contrários à palavra de Deus. Então você não vote no candidato, vote no partido. Procure saber se ele é daquele partido X ou do partido B. Ele pode até lá dizer que é amigo, dizer que gosta de crente, que gosta de cristianismo. Mas veja a linha de pensamento dele. Então isso é muito importante. Por quê? Porque quando for votar, a questão não vai funcionar. Até mesmo o executivo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. O executivo, presidente da república, prefeitos, o executivo, ele não tem como fazer muita coisa se ele não tem uma base estruturada de um partido que na verdade elegeu ele. Às vezes ele pode até colocar um ministro, ele pode colocar um assessor, cargos de confiança. Mas se os prefeitos e aquelas pessoas que estão ao redor dele não forem apoiadas pela mesma visão do partido, fica difícil para ele governar. Porque sempre vai haver quem atrapalha porque é dessa linha. Estou colocando isso aqui porque é dever do pastor orientar os crentes. Não é dever meu pregar e dizer fulano é bandido, fulano é vagabundo. Não. Eu estou mostrando que você faz a escolha nessa linha do partido. Ok? E também eu quero dizer para os irmãos que é um assunto que nós, pastores, sabemos. Mas lugar de púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Aqui é o altar, eu não venho para cá para falar de A ou de B. Eu venho para o púlpito pregar a palavra do Senhor. Então eu estou colocando isso aqui só para que você saiba que você não vota no candidato. Você vota no partido. Se vocês analisarem a linha esquerda, vocês podem perceber claramente que ela sempre tem ligação com países ou com outros povos que têm a linha contrária aos princípios bíblicos. Ok? Bem claro. Pode passar. Aí nós vamos seguir. Eu acabei agora, pronto. Tudo que era de política lá, já acabei. Isso aí é o que eu tinha para dizer para vocês. Então pronto. Aí eu sei, mas isso aqui eu discuto particularmente, eu discuto com o professor no ar, eu discuto na igreja, não. Eu não discuto isso aqui. Ok? Eu discuto o evangelho. Se uma pessoa vier particularmente me perguntar, eu falo sobre isso. Púlpito é lugar de se pregar a palavra do Senhor. As orientações nós podemos dar no dia a dia para os crentes, para os irmãos e assim por diante. Ok?